As cadeiras que o Alexandre tem são altas? É... Ah... Por que não é só você que reclama de cadeira aqui? Aquela ali! Rapaz, aqui no Jabu, o jogador de dama... O único ruim que reclama de cadeira é você! É, vai, joga, joga... Eu vou ficar vira alto Mandar fazer uma cadeira pra mim, jogada... Aí sim! Na altura mesmo... Alinha, olha aí! Olha aí como é que ganhou um homem sem prender, ó! Você viu tomar esses balão curado aí? Não dá certo não, tá? Esse balão curado, cê tá dando certo! Não tá dando muito certo esse balão por aqui, mas eu não quero por aqui. Toda hora que ele quer entrar aqui pro meu pé da minha, rapaz. Ah, chorinho. Chorinho vai assim, vai assim. Aí eu me pedi. Tá aí, ele vai dar. Porque ele é doido. Ele é doido, ele dá muito perto pra ele dar. E eu, eu nem fico ali não. Aí eu vou cair lá. Não, eu vou cair morto lá, rapaz. Mortão? Sim. Sim. É eu, hein? Não, eu vou cair. Não, eu vou cair. Cuidado. O cara, ele me armou, ela me disse de mim, rapaz. Aí, eu vim aqui, ele vai ganhar mesmo. Diga ali, ali, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. 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 E aí, nem no centro-a-levant você tá ganhando de mim. Nem no centro-a-levant.